e o quinto sinal vai marcar cinco e meia da manhã ponto final na primeira meia hora do Jornal Bandeirantes comigo Yuri Cavalieri na mesa de som está o Ailton Dias na central técnica o Paulo Mamone fique com Deus obrigado a todos pelas mensagens continue mandando pelo nosso WhatsApp que é o nove 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 zero quatro oito sete cinco meia preste o seu serviço porque agora vem Silvânia Alves e mais tarde Zé Paulo com o Pulo do Gato tchau esta meia hora tem o apoio de Pastilhas Valda com Pastilhas Valda o alívio é na hora Jornal Bandeirantes agora o Pulo do Gato o quinto sinal vai marcar cinco e meia alô São Paulo bom dia Brasil virando na alvorada do outono que termina amanhã hein o inverno começa amanhã mesmo às sete e sete da manhã hoje é quarta dia vinte de junho de dois mil e dezoito os termômetros aqui no Monubi na marca dos dezessete graus com lua nova que muda para crescente hoje às sete e cinquenta e um da manhã dentro do primeira hora o sol vai nascer às seis e quarenta e seis vai se pôr às dezessete e trinta como é que fica o tempo nesta quarta-feira Maira Djaimo do Instituto Climatempo Jornal Bandeirantes agora o Pulo do Gato com José Paulo de Andrade seis horas alô São Paulo bom dia Brasil folhinha virando na alvorada ainda do outono é o outono termina amanhã às sete e sete da manhã hein o inverno vai começar nesta quinta-feira então hoje o último dia completo do outono amanhã apenas sete horas e sete minutos da estação das folhas caídas que vai dar lugar a estação do frio hoje não faz tanto frio como nos últimos dias né nós estamos aí com uma temperatura em torno de dezesseis graus mas com menos umidade é a impressão que se tem hoje dia vinte de junho dia de batente pulando da cama gente olha a olha o trabalho são seis horas e um minuto hoje dia vinte de junho dia do revendedor nosso bom dia então aqueles que fazem circular as riquezas a lua muda para crescente ainda hoje daqui a pouco hein a sete cinquenta e um da manhã por enquanto ela ainda é nova mas entra em crescente a sete e cinquenta e um dentro do jornal falado primeira hora o mais completo jornal falado do rádio brasileiro o dia clareia seis e quarenta e seis portanto daqui a quarenta e cinco minutos e vai escurecer às dezessete horas e trinta minutos e vamos para as ruas da cidade hoje com rodízio para placas cinco e seis no centro expandido que vai dar sete até as dez horas trânsito bruna barbosa muito bom dia para as ruas e sete horas e o iraquina é vamos a Obrigado.